Eu preciso de 9 facas pra fazer um sorteio mensal dos subscribers aqui pra vocês. A gente tá com 3.749 dólares. O que eu vou fazer? Vou pegar várias skins de 75 dólares. E a gente vai tentar acertar qual cor vai vir. Não vou no verde e não vou na arminha. Eu vou no vermelho ou no preto? Veio preto, vermelho, preto, preto, vermelho, vermelho. E aí, se já der bom, eu já tenho uma faca de 150. Eu preciso de 9. Veio vermelho, pagou. Só que se a gente tivesse ido na arminha, hein? Ah, se a gente tivesse ido na arminha. Agora é preto, 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 preto. Safe, já temos duas. Agora é preto de novo. Eu sei muito, eu sei muito. Já temos três. Agora é vermelho. Ah, Saulo, como você sabe. Calma que o pai tá na casa. Agora é vermelho de novo. Vermelho. O chavinho foi no preto. Tu vai perder seus 4 centavos, chavinho. Já avisei. Vermelho de novo. Já temos, então, cinco facas. Agora é preto. Tá bom. Ah, guys, quem quiser depositar aí no Insane, o link tá aí na descrição pra vocês. Use o cupom SAULO no seu primeiro depósito que você ganha. 100% de bônus no primeiro depósito. E o cupom SAULO30 dá 30% de bônus em todos os depósitos, tá? Então, na primeira vez que você for depositar, usa o cupom SAULO, depois você usa o cupom SAULO30 em todos os depósitos que você for fazer. Outro ponto importante a ser levado em consideração. Todos os meses tem sorteio mensal pra galera que depositar no Insane usando o cupom SAULO e o cupom SAULO30. Nesse mês de abril, o sorteio mensal é de uma M9 baioneta Doppler de 9 mil reais. Pra participar é muito simples. Basta depositar no Insane usando o cupom SAULO pra ganhar 100% de bônus no primeiro depósito e o cupom SAULO30 que você ganha 30% de bônus em todos os depósitos. E outro ponto importante é que todos os dias tem sorteio diário. Tanto pra rapaziada do CS Gonete, quanto pra rapaziada do Insane. Ah, Saulo, se eu depositar no Insane 10 dólares, eu participo do diário também? Agora sim, a gente mudou a partir desse mês. Todos os sorteios diários você também pode participar com depósitos feitos no Insane. Então, todo dia um sorteio diário maravilhoso. Tudo nesse jeitão, tudo nesse pique. Mais de 3 mil reais. Ontem foi uma faca de 4.700 reais. E você também participa do sorteio mensal do Insane, fechou? Vamos lá, que a gente já conseguiu 5. Agora eu preciso de mais. Ó, veio o vermelho, veio o preto, agora é vermelho. Agora é vermelho. Não! Pagou o verde. Agora, ó, depois do verde veio o vermelho. Então agora, depois do verde vai vir o vermelho. Pode. Tranquilo. Agora, ó, depois do vermelho aqui veio o preto, certo? Agora é preto. Aqui é estatística, irmão. Não tem aqueles gurus da roleta que sabe o que fala, que prevê o que vai vir? Aqui é estatística. Aí, ó, preto. Não, eu vou olhar o provébile fair. 14. Pior que veio vermelho mesmo. 14 é vermelho. 15 é a arminha preta. Preto. Vermelho, vermelho, vermelho. 150 no preto. Paga, Lazara. Vamos! É preto, porra. Vamos. Ó, já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Precisamos só de mais uma. Mais uma, a gente já pega nove facas e tamo na gude. Eu não sei nem se nóis tá no lucro. Eu acho que nóis tá um pouco no lucro. Mas tá gude. Pretinho de novo pra nós. Pretinho de novo pra nós. Pretinho. Conseguimos. Tamo no lucro, eu acho. Tamo com 2.700 de saldo. E a gente vai pegar 1.343 dólares pra sortear pra vocês subscribers aqui da live. Vamos lá, clã. Vamos trocar aqui por duas de 147. Pode ser uma Urso Stained e pode ser uma Gucci Crimson Web. Aqui a gente já tem duas pra gente pegar. Agora, a gente vem aqui e troca essa luva aqui por uma Bowie Damascus Steel. A gente troca essa daqui por uma. Ursos Rust Coat. A gente troca essa daqui por uma. Bowie Black Laminate. É, tá legal pra caralho. Já vamos solicitando aqui. Vou até pegar uma Gucci Casey Harden de Withdrawal. Vou pegar essa flip aqui também. Withdrawal. Withdrawal. Aí falta trocar essa Gucci e essa luva. Vamos trocar essa daqui por uma. Classic? Ah, só tem uma no estoque. Será que ela vai vir? Não sei. Quando só tem uma, assim, é meio duro. Já chegou a flipizada. Aí, ó. Essa daqui tá out of stock. Vamos pegar outra de 150 no lugar dela. Ah, essa Gucci Bright Water aqui é bem legal. Chegou mais alguma. Aí a Urso. Vou pegar também essa... Tá Nômade. Legal. Tá chegando aqui as faquinhas. Na moral, já chegou duas. E agora nada mais justo que eu tentar pegar uma faca pros seis de... Pô, vai ser um tilhambaço. Se der bom, deu bom. Se der ruim, deu ruim. Eu vou jogar no vermelho. Se der bom, a gente tem mais uma faca de 600 dólares pra fazer sorteio diário pra vocês. Para! Boa! Uhul! Aí sim uma Flip Doppler. É, eu acho legal uma Flip Doppler. Ela é bem legal. Vamos que vamos. Deu bom demais, hein, Cleo? Hoje forremos. Já chegaram seis facas, né? Mil reais uma. Mil reais outra. Oito cento e oitenta e cinco outra. Mil outra. Mil outra. Mano, eu acho que a gente extrapolou. Esse mês do sorteio do sub vai ser oito, nove mil reais? Chegou aqui a Flip do sorteio. Aí, Cleo, ela veio nova de fábrica. Stat Track, três mil e quinhentos reais. Ela já vai direto lá pros nossos itens de sorteios diários. Vai ser lá no dia dois do seis. Três mil e quinhentos reais. Ih, essa skin aqui não tá mais disponível. A gente vai ter que trocar ela por outra. Mano, vou meter uma Navaja Tiger Tooth aí, mano. Tem gente que gosta da Navaja. Daqui a pouco a gente vai ver quanto que o Noé forrou hoje no Insane. E eu acho que a gente extrapolou legal do valor. Mês passado, o sorteio mensal dos subs foi de cinco mil e trezentos reais. A gente extrapolou esse mês. Tá vendo como que é rapidinho o If Draw no Insane? É muito parecido com o do CS Gonete. É rapidinho. Solicitou. Às vezes acontece também do vendedor não mandar. Mas a skin volta e você solicita de novo. Saulo, por que você não pega essa baioneta? Então, isso aqui é de cashback. O Insane tem uma parada bem legal. Conforme você vai apostando, toda vez que você perde, você ganha 0,5% da perca que vai subindo o preço do seu cashback. Só que esse cashback você não pode apostar. Você tem que solicitar. Pegou a visão? Ah, Saulo, e se eu apostar 10 dólares e perder? Mas depois eu apostar 10 dólares e ganhar? Você vai ganhar o cashback do mesmo jeito e vai estar no 0x0. Ah, Saulo, 0,5% é pouco. 0,5% é pouco. Aqui, tipo, é um bagulho que vai subindo. O meu já está em 327. Vamos lá, clã. Pegamos no total 10 facas aqui no Insane, sendo nove delas para sorteio para os subs e uma, no caso, essa Doppler, para um sorteio diário. E deu R$ 1.070 mais R$ 1.095 mais R$ 8.85, R$ 1.019, R$ 9.76, R$ 9.75, R$ 9.49, R$ 9.39, R$ 1.095. Mano, R$ 9.000 em facas é o sorteio dos subs desse... Vamos somar com mais essa flip aqui, R$ 3.500. Mano, nós sacou hoje do Insane R$ 12.500 em facas. Todas para sortear para vocês. Está lá, ó. Cursos, Bowie, Navaja. Pô, e só faquinha legal, hein? Depois eu mostro a flip. Casey Harden, ele. Essa aqui é uma Noma de Safari Mesh. Gutt e Crimson Web. Ô, caralho! Essa Gutt e Crimson Web tem duas teias juntas. Uma teia aqui, uma teia aqui. Nunca vi isso na minha vida. A Gutt e Bright Water. Essa aqui está a Minimal Wear. A gente pegou duas cursos manchadas. Nem reparei. É, vão ser duas para sortear. E a Flip e Floresta Boreal. E também tem essa da... E? Não, isso aqui é Phase 4. Isso aqui tem Overpay. Isso aqui está muito parecido com uma Safira, né? Então é isso, guys. Metemos o fumo no Insane hoje. Pegamos R$ 12.500 em facas. Todas para sortear para vocês. O link do Insane está aí na descrição. Estamos juntos. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.